E aí Você tava me avisando E aí E aí E aí E aí E aí E aí É Caramba, mano Pô, minha linha tá dobrando tudo, velho Nossa Como que pode, mano? Tecnou eles? Hã? Tecnou eles? Pô, eu peguei chegando aqui Peguei chegando Olha o peixão Ele parou, ele parou Olha, tá ali Caramba, de novo Olha a confusão da bexiga, velho Hoje tá ontem, mano Eu fui saindo de cima Eu vi o seu e já tava tarde É porque hoje não tem ninguém dormindo, mano Sem nós dormindo Só nós dormindo Nem nós, ele tá aqui Não, ele tá aqui bom Caramba, ele vem, mano Você viu? Viu? O relógio também? Eu sabia que você tava falando Eu sabia não o que você falou Não acredito Só uma coisa assim Ah, tomei pro outro, né? Tem outro azul ali, né, mano? Olha o moscano Tem muito pipa já, mano Olha o verde, olha o verde Ae, cortou o azulzinho Cortei o azul Ele largou, tu viu? Ah, eu já vi, já tava em cima, mano Ele fica lá embaixo, isolado Foi?